Música Um olá a todo especial a você, aqui diretamente de Maringá, a TV Evangelizar abrindo fronteiras, fazendo com que o nosso coração chegue até você que está aqui em Maringá e para todas as cidades da região. É importante saber que a TV Evangelizar está querendo chegar cada vez mais próximo dessa igreja tão importante na Arquidiocese, que é comandada por Dom Anuar Batiste. Lembrando também que nós estamos pedindo a intercessão para esse programa que estreia hoje, chamado Diálogo de Nossa Senhora da Glória. Que ela nos auxilie, que ela nos ampare e faça com que esse programa continue por muito tempo, porque nós queremos privilegiar esse povo, esse cidadão, essa comunidade religiosa da Arquidiocese de Maringá. E falando também para toda a cidade, a cidade, o povo que vive aqui nessa região do Paraná. Nós temos momentos importantes no programa de hoje, que estará estreando. Nós somos uma televisão que está preocupada em trazer um programa das 5 até as 6 da tarde, toda sexta-feira para você. Então já fica esse recado para você. Toda sexta-feira, das 5 até as 6 horas da tarde, esse programa vai estar no ar aqui diretamente de Maringá. E as presenças de hoje é do Padre Neres Kisati, que é da paróquia Santo Antônio de Pado, aqui da Arquidiocese de Maringá. E a irmã Zélia da Copiosa Redenção. A Cláudia e o Marquinhos também, que são conhecidos na nossa TV Evangelizar, vão estar aqui cantando para a gente e fazendo com que a animação aconteça a todo momento. Você sabe que a TV Evangelizar vem a cada dia, junto com o Padre Reginaldo Manzotti, junto com todos vocês, com todos vocês que são os nossos associados, vem crescendo e trabalhando na evangelização. Claro, é de evangelização que nós vamos vivendo. Falando com a família, falando com as crianças, falando com as pessoas que têm mais experiência de vida, não é? Não vou falar dos idosos, não. Pessoas que têm mais experiência de vida, que fazem com que essa TV Evangelizar aconteça a cada dia. Então nós queremos agradecer isso. Agradecer toda a contribuição, toda a audiência, toda a oração que vocês fazem por todos nós. Porque nós precisamos realmente de oração. E eu quero saber quais são os agradecimentos que você tem aí de Maringá. Vou até falar aqui algumas outras cidades. Alto do Paraná, Ângulo, Jussara, Lobato, Marumbi, Paissandu, Presidente Castelo Branco, Rolândia, Cianorte. Todas essas cidades estão sintonizadas com a gente aqui na TV Evangelizar de Maringá. Quero saber quais são os agradecimentos que vocês têm para fazer no dia de hoje. Nosso telefone está à sua disposição. 0 operadora 41-321-6060. Tá bom? 0 operadora 41-321-6060. Se você teclar o número 2, você faz os seus agradecimentos. Você faz o seu pedido de oração. Pelas pessoas que estão nas UTIs, pelas pessoas que estão nos hospitais, não é? Pelas pessoas que estão desempregadas, por aqueles que estão brigados com alguém. A gente sabe que cada um tem um pedido a fazer. Então o nosso telefone está aí à disposição de você a todo momento. 3, 2, 2, 1, 6060. Se você teclar o número 1, você vai se tornar um associado e uma associada. Mas eu vou explicar melhor essa questão de associado e associada daqui a pouquinho, tá bom? Meu nome é Ricardo Cariello. Vou estar com vocês sempre aqui. Vocês já ouviram falar no Abracei? Abracei. Pastoral da Criança, já ouviram falar? Claro que já. A Pastoral da Criança atende tantas crianças por esse Brasil afora. Crianças carentes, crianças que precisam de alimento, crianças que precisam de roupas. E a associação evangelizária é preciso? Há muito tempo tem uma parceria com a Abracei. Há muito tempo. E todos os meses, o Padre Reginaldo Mazotti, nós, você, ajudam mais de 10 mil crianças. Então, vamos conhecer um pouquinho do trabalho? Você de Maringá e toda a religião? Vamos ver um pouquinho do que essa parceria da Associação Evangelizária é preciso com a Abracei. A alegria de uma criança é o sinal da presença de Deus em nossa vida. Esse é um trabalho desenvolvido pela Associação Evangelizária é preciso. que atende desde 2012, mais de 10 mil crianças, com o projeto Abracei, uma parceria com a Pastoral da Criança. Tanto a Pastoral da Criança, quanto a obra Evangelizar é Preciso, do Padre Reginaldo Mazotti, essa missão, acho que tem um sentido muito peculiar, muito importante, que ajuda na transformação das pessoas. E você pode fazer a diferença, abraçando esse lindo projeto, junto com o Padre Reginaldo Mazotti. Seja um dos nossos associados. Colabore com a obra Evangelizar é Preciso. Você ouviu as crianças aí. Colabore com a obra Evangelizar é Preciso. Eu vou falar mais sobre os associados, mas se você já quiser ir ligando para nós, e é muito importante a sua ligação para se tornar um associado, uma associada, para ajudar essas crianças, inclusive. Você viu que a voz da criança é um apelo que você não pode negar nunca. É 0 operadora 41, 3, 2, 2, 1, 60, 60. 0 operadora 41, 3, 2, 2, 1, 60, 60. Tecno número 1. Fala assim, eu quero dar sim para essa obra. Nós vamos falar muito nesse programa de hoje sobre vocações. O mês de agosto para a Igreja Católica, que é o mês dedicado às vocações. Sacerdotais, religiosas, a vocação da família, do pai, da mãe, do catequista, de você que está aí na escola, que vai para a escola, de você jovem, que vai evangelizar outros jovens. As vocações, em geral, é o mês de agosto. Nós vamos falar muito sobre isso no programa de hoje. Mas voltando aqui, 3, 2, 2, 1, 60, 60, digito 1. Faz a sua adesão para se tornar um sócio e uma sócia. Ah, mas eu não consigo ligar, Ricardo. Como é que eu faço? Internet, pelo teu telefone celular ou pelo computador, você consegue fácil, fácil. www.padrereginaldomanzotti.org.br www.padrereginaldomanzotti.org.br Logo que você já abre a tela, vai estar escrito ali, associa-se, tá bom? E tem todas as outras informações do site do Padre Reginaldo Manzotti. É muita alegria para nós aqui, da TV Evangelizar de Maringá. Estamos aqui em Maringá, falando para o povo de Maringá e toda a religião, e toda a região, de acolher o Padre Neris, que é sática da paróquia Santo Antônio de Pádua. Padre, obrigado por estar aqui conosco, até quero dar a mão para o senhor. Obrigado por estar aqui conosco com a gente e atender esse nosso apelo de participar do nosso primeiro programa de diálogo, aqui diretamente de Maringá. Muito boa tarde, Ricardo. Boa tarde a todos os amigos que nos acompanham pela TV Evangelizar. Boa tarde a todos os meus paroquianos aqui também, da Vila Santo Antônio, do Paraná que é Santo Antônio de Pádua. E é uma alegria estar aqui na abertura desse novo trabalho da Rede Evangelizar Preciso, que há tanto tempo tem levado a muitas famílias essa presença, essa palavra de Deus. E de modo especial hoje, iniciando esse programa de diálogo, poder falar também das vocações, que é um trabalho muito bonito, que a igreja sempre tem um cuidado especial, dentro do pastoreio, que é nossa responsabilidade. O pessoal da paróquia Santo Antônio de Pádua está assistindo? Com certeza, com certeza, o pessoal está ligado em casa, todos os dias acompanham toda a programação da Rede Evangelizar, e principalmente também as missas, que normalmente, diariamente acontecem aqui na Capela, da Paraná que é Cristo Ressustado, às 18 horas, o pessoal acompanha bastante. Pertinho aqui da TV Evangelizar de Maringá? Pertinho, do lado, né? Do lado, então, também fica o convite para que todos, quem quiser, possa vir participar também todos os dias, às 18 horas, aqui na Capela da Reconciliação, na Paróquia Cristo Ressuscitado. Deixa eu lançar um convite para você, que é da Paróquia Santo Antônio de Pádua, da Paróquia Cristo Redentor, aqui do lado, né? Convite para você agora. Pega o telefone e liga para a gente aqui, falando assim, ó, nós estamos assistindo. Liga para a gente e fala assim, ó, estamos assistindo o Padre Neri falar, né? Irmã Zélia vem daqui a pouquinho. Irmã Zélia da Copiosa Redenção vem daqui a pouquinho. Zé da Operadora 41-3221-6060. Liga para a gente e fala assim, estamos aqui assistindo. Padre, né? Padre Neri, estamos aqui assistindo. Padre, me fala um pouco. Eu até comecei o programa de hoje falando sobre Nossa Senhora da Glória, que é padroeira da Arquidiocese de Maringá, né? Até lembro que Nossa Senhora da Glória, algumas pessoas não conhecem muito bem. Eu sei que Nossa Senhora da Glória também é padroeira lá de Cruzeiro do Sul, no Acre, lá na ponta do Brasil, né? Lá de Dom Mosé. E eu queria que o senhor me contasse um pouco dessa comunidade, dessa igreja, dessa vida da Arquidiocese de Maringá. Porque, às vezes, as pessoas, claro, que são de Maringá, já ouviram falar muito, mas tem sempre alguém um pouquinho mais afastado, um pouquinho mais distante. Que é bom falar como é que está a vida hoje da Arquidiocese de Maringá. É interessante, Ricardo, porque nesse momento, nos aproximando das festividades da padroeira da Arquidiocese, nós estamos na celebração do jubileu de 60 anos da criação da Arquidiocese de Maringá, que se deu em 1957, com a nomeação de Dom Jaime Luiz Coelho como o primeiro bispo dessa igreja. Inclusive, no último dia 26 desta semana, mês de julho, se Dom Jaime estivesse vivo, estaria completando 101 anos de vida. Ele faleceu aos 97. Foi um bispo que realmente doou a vida pela igreja de Maringá, e não só pela igreja, mas também por toda a cidade. Dom Jaime tem um reconhecimento e teve uma influência muito grande, não só no desenvolvimento da igreja de Maringá e região, mas também de toda a cidade de Maringá, com a criação da UEM, também, ao mesmo tempo, dos meios de comunicação mais conhecidos da cidade, jornal Odiário, a TV Cultura também foi uma idealização de Dom Jaime. Então, celebrar esses 60 anos é um momento de gratidão a Deus e também pela intercessão da Virgem Maria, Nossa Senhora da Glória, que, ao longo desses 60 anos, nos ajuda a evangelizar com muita força, com muita fé. Mais uma vez, a gente quer deixar um abraço todo especial para Dom Anuar Batiste, que é o arcebispo dessa arquidiocese. Dom Anuar não está aqui hoje na estreia do nosso programa, porque ele está em missão com outros bispos em retiro. Estão atualizando seus estudos em oração em prol da arquidiocese de Maringá. Ele como bispo, como arcebispo aqui dessa arquidiocese. Por isso que ele não está aqui. Mas Dom Anuar está com todos os padres da arquidiocese, preparando essas festividades que acontecem no dia 15 de agosto. Isso, exatamente. No dia 15 de agosto, nós teremos as celebrações da Padroeira, começando logo pela manhã, com a oração das laudes na Catedral. Nós chamamos oração solene das laudes, né? Liturgia das Horas. Dia 15 de agosto? Dia 15 de agosto, às 7 da manhã. 7 da manhã na Catedral. Fique atento aí já. E daí depois, às 9 da manhã, nós temos o passeio ciclístico das famílias, que na verdade acontece também em prol da Semana da Família. Então reunimos aí um grande número de pessoas, fazemos um passeio ciclístico pela cidade. Um momento muito bonito em que nós vemos, de fato, as vocações mesmo, prontando na vida da igreja. E à noite, às 17 horas, nós vamos estar reunidos, todo o povo de Deus da cidade de Maringá, os padres, os diáconos, juntamente com o nosso arcebispo, celebrando o encerramento desse jubileu de 60 anos da nossa arquidiocese. Teremos a Santa Missa Campal. Ao mesmo tempo, nós vamos ter a acolhida da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Sim, a peregrina. Exatamente, a peregrina que está encerrando a sua caminhada por todas as paróquias da nossa arquidiocese. Neste dia 15, nós teremos, então, também a acolhida desta imagem, fazendo o encerramento da peregrinação da imagem por todas as comunidades paranquiais da nossa arquidiocese. Lembrando que a imagem de Nossa Senhora Aparecida está peregrinando por todo o Brasil por causa dos 300 anos do encontro da imagem que nós vamos celebrar agora em 12 de outubro de 2017, lá no Santuário Nacional de Aparecida. Então a imagem está peregrinando o Brasil inteiro e está aqui na arquidiocese de Maringá. Então, mais ou menos, é nesse âmbito que nós vamos celebrar o dia 15 de agosto. Então, vivendo esses 60 anos da arquidiocese de Maringá. Isso, exatamente. São 60 anos de caminho, serviço e missão. Anúncio, serviço e missão, como nós escolhemos o lema deste ano jubilar. E é recordar mesmo todos esses momentos fortes de evangelização que a nossa igreja viveu e vive ainda hoje. E sempre na expectativa e na certeza de que é a graça de Deus que faz com que nós possamos fazer todo esse trabalho. E Nossa Senhora da Glória é para nós, de fato, essa intercessora que ao longo desses 60 anos intercede para que a nossa igreja possa continuar sendo uma igreja viva, rica, dinâmica e que consiga responder a todos os anseios do nosso povo. Isso, assim seja. Olha, você que está em casa, nós vamos para um rápido intervalo, mas antes de ir para o intervalo, quero que você ligue para nós. Ligue, ligue. Coloque seus pedidos de oração, seus agradecimentos. Daqui a pouquinho a Cláudia, o Marquinhos, a irmã Zélia, junto com o Padre Neri, vai rezar por todos vocês pelas conquistas, pelas coisas que estão acontecendo na sua família. 3221, DDD 41, 3221, 6060. 3221, 6060, tecla número 2, tá bom? E você se tornando um associado da obra, tecla número 1 também, tá certo? É muito importante que você esteja aqui com a gente. Próximo bloco, nós vamos falar mais sobre vocações, preparando o mês de agosto que está aí chegando. E eu vou começar falando sobre esse trecho da Bíblia. Sei em quem acreditei. É um instante só, nós já voltamos. É estreia do programa Diálogo, aqui diretamente de Maringá, no Paraná, para você que está aí acompanhando a TV Evangelizar. Isso mesmo, a TV Evangelizar vai chegando, vai entrando no seu lar, que está aí em Cianorte, que está aí em Atalaia, em Campo Mourão, que está aí em Igarassu, que está aí em Jandaia do Sul. Olha quantas cidades, Marumbi, Paranacite, Nova Esperança e outras cidades que estão muito próximas aqui de Maringá, recebendo o nosso sinal. Lembre-se, toda sexta-feira, toda sexta-feira, vai avisando os vizinhos, os amigos, os amigos lá do grupo de oração da sua paróquia, da liturgia, da missa, que toda sexta-feira, das 5 às 6, você tem um encontro aqui no programa Diálogo, diretamente de Maringá, tá bom? Então, eu falei no bloco anterior, que eu estava conversando com o Padre Neri, sobre o lema, sei em quem eu acreditei, sei em quem acreditei, mas eu vou explicar melhor sobre isso daqui a pouquinho. Antes, como esse programa é dedicado às vocações, eu quero que você entenda melhor sobre a questão das vocações, como é dividido esse mês vocacional, primeira semana, segunda semana, terceira semana, não é? O Padre Elias, que está falando, vai falar com a gente agora, ele é coordenador das vocações, nacional das vocações, vai nos explicar melhor sobre isso. Assista aí. Na primeira semana do mês de agosto, rezamos pelos ministérios ordenados, aqueles homens que assumiram a sua missão como bispo, como sacerdote, como diácono, e pedindo ao Senhor, suscite novas vocações ao ministério ordenado. Na segunda semana, nós rezamos pelas famílias. Você, esposo e esposa, é sim vocacionado, vocês são chamados a, um para com o outro, e para com os filhos, assumir a vocação específica. Então, nós pedimos, Senhor, dai-nos famílias santas, famílias que, inclusive, são berços de todas as vocações. Na terceira semana, rezamos por aqueles homens e mulheres, tão especiais na igreja, que são os religiosos. Homens e mulheres que se apaixonaram por Cristo, através de um carisma, e vivem lá, sendo sinal e reflexo do amor de Deus, sendo sal da terra e luz do mundo, sendo homens que vivem a pobreza, a castidade e a obediência. No quarto domingo, na quarta semana do mês de agosto, rezamos pelos leigos. E aí, todos os leigos, os catequistas, de uma maneira especial, naquela missão de fazer novos apóstolos, mas todos os leigos, você que trabalha, engajado na pastoral, na sua paróquia, na sua comunidade, podemos ter também os leigos consagrados, os leigos que, mesmo sendo leigos, se consagram em determinada comunidade ou instituto, mas são leigos consagrados. E aí, podem ter leigos celibatais, que fazem opção por viver integralmente na sua vida pelo reino de Deus, ou podem se casar, assumindo a vocação matrimonial. Ou seja, louvado seja Deus pela nossa igreja, pelos ministérios, pelo chamado de Cristo, que é sempre. Ele sempre chama. Ele nunca deixa de chamar. Então, meu convite aqui para você, nesse dia, e de uma maneira especial, no mês de agosto e sempre, reze para que a nossa igreja, para que a sua comunidade, seja cada dia mais uma comunidade vocacional. Esse é o nosso desejo, o desejo de Deus. Então, desça sobre você, sobre sua família, e sobre a sua vocação. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém, Padre. Obrigado, viu, por essa palavra. Nós estamos rezando pelo Senhor também. Muito obrigado por nos explicar direitinho como é que é dividido esse meio das vocações. Padre Neri, eu falei lá, sem quem acreditei. É o seu lema no sacerdócio. Exatamente, Ricardo. Esse foi um lema que eu escolhi muito cedo, mesmo antes de ter ido ao seminário. Esse foi um texto bíblico que sempre me marcou e me motivou a viver a caminhada vocacional. Isso antes de ser seminarista ainda? Isso, antes de ser seminarista. Na verdade, esse era um lema de um padre muito conhecido aqui na nossa arquidiocese, que era o Monsenhor Bernardo, que era da Paróquia Divina e Espírito Santo. E ele sempre foi muito conhecido aqui em Maringá e região. E quando ele faleceu, na lembrança do falecimento dele, estava esse lema. E quando eu vi, aquilo me marcou muito. Mas na época eu ainda não pensava em ir para um seminário, em ser padre, em nada. E depois, quando eu vivi a caminhada vocacional, que eu entrei ao seminário, na minha cabeça só vinha esse texto. E quando eu fui ordenado, foi esse o texto bíblico que eu escolhi como iluminador da minha caminhada vocacional e de todo o meu ministério. Padre, eu não sei se é uma pergunta boba que eu vou fazer aqui agora, mas eu já escutei tanta gente falar sobre isso, tem muita gente que fala sobre assim, como é que a gente decide ser padre? Como é que acontece isso? Como é que a gente decide ir para o seminário? Como é que a gente decide seguir a Deus? Existe uma forma para isso? Ou o senhor que já conhece outros sacerdotes, outros seminários, cada caso é um caso, como é que funciona isso na cabeça das pessoas? Porque quem está em casa agora nos assistindo, às vezes fica com essa dúvida. E muita gente está chegando agora na TV evangelizada aqui em Maringá e fica como é que funciona isso? Às vezes não são nem da igreja católica, mas estão acompanhando a gente agora. Como é que funciona isso, padre? Toda vocação, a palavra vocação, significação de chamar. Então, toda vocação, ela é um chamado de Deus e todo chamado precisa de uma resposta. E a resposta é do homem, da mulher, que de forma livre, inconsciente, madura, assume o risco da doação da própria vida. E é claro, meu Ricardo, penso que a vocação do ser padre, ela passa, antes de tudo, por essa capacidade de abrir mão da própria vida, pelo reino de Deus, pela vida de comunidade, sempre marcado por muitos momentos fortes, a caminhada vocacional. Mas penso que a partir do momento que o jovem, a jovem decide ser padre, religioso, religiosa, é Deus quem vai confirmando este chamado. Dia após dia. Dia após dia. Eu sempre, na minha caminhada vocacional, ouvia os padres dizerem, o sim vocacional, ele é um sim diário. Nós nunca podemos dizer, eu vou ser padre para sempre. Não, a cada dia você vai dando o seu sim e vai construindo a sua vocação. Porque a cada dia é um novo tempo, um novo momento, que precisa o seu sim ser renovado. E o senhor se tornou padre em 2014? No ano de 2014, no dia 23 de maio, juntamente com três colegas, que é o padre Vanilson, o padre Marcos e o padre Claudemir, nós fomos ordenados juntos na catedral aqui de Maringá. Pelas mãos de Dom Anuar. Pelas mãos de Dom Anuar. Nós tivemos a alegria de sermos ordenados diáconos no dia 29 de dezembro de 2013, na catedral. E no dia 23 de maio, uma coisa diferente. Porque, na verdade, aqui na nossa arquidiocese, quando o jovem vai ser ordenado padre, normalmente é ordenado na sua comunidade de origem. E muitas vezes é só aquele candidato. E nós, a nossa turma, escolhemos ser ordenados os quatro juntos na catedral. Então, foi uma única celebração naquele ano que reuniu mais de 50 padres, diáconos, religiosos, religiosas, um grande número de pessoas da arquidiocese vindo das diversas paróquias que nós participamos. Então, foi uma celebração muito marcante, muito bonita. E a paróquia Santo Antônio de Pádua? Conta para nós, senão o povo lá em casa vai brigar com a gente. Fala assim, não falou nada da paróquia. Conta para a gente como está o seu trabalho lá, como é que funciona o dia a dia dessa comunidade. Olha, a paróquia Santo Antônio de Pádua é uma paróquia muito ímpar, posso assim dizer. Uma paróquia muito rica, muito viva, com lideranças muito atuantes, uma comunidade realmente comprometida. Eu tenho a alegria, na verdade, de estar trabalhando hoje, Ricardo, na paróquia a qual eu fui batizado. É, eu até marquei aqui, foi em 89 que o senhor foi batizado. Isso, exatamente. 26 de março de 89. Exatamente. Fui batizado lá pelo padre Núncio, que foi um grande promotor vocacional aqui na Arquidiocese de Maringá. E logo que eu fui ordenado, eu fui trabalhar na paróquia São Francisco de Assis. E dois anos permaneci por lá, e daí veio o convite, o pedido de dom anuar para que eu pudesse ser transferido para a paróquia Santo Antônio. A princípio foi um sentimento de receio, porque, na verdade, a paróquia Santo Antônio está completando esse ano 57 anos de história. E eu ficava me perguntando, né? Poxa, como que eu, com 28 anos de idade, dois anos de ministério, vou assumir uma missão como essa? Mas, meu lema, ele continua sempre forte. Sei em quem acreditei. Deus sabe de tudo. Com certeza. Foi exatamente por isso que eu assumi essa missão. E hoje tenho ali a alegria de trabalhar com pessoas maravilhosas que se doam dia após dia pelo reino de Deus. Mas, assim como o senhor trabalha nessa comunidade, existem outras religiosas, religiosas que trabalham em outras comunidades pelo nosso Brasil. Tem a irmã Maria José, que você vai assistir daqui a pouquinho, que é uma religiosa, que explica até que ela foi noiva, largou tudo para seguir o caminho de Deus. Veja aí. Jesus passa pela vida de toda pessoa num dado momento da sua história. Cada pessoa faz a experiência desse encontro com o Senhor de uma forma diferente, num lugar diferente, de um jeito diferente. Porque Deus respeita a particularidade de cada um. Na minha vida, essa frase sempre teve muito sentido. Deixar tudo para seguir Jesus. Aos 19 anos, eu deixei tudo. deixei a minha cidade, deixei o meu estado, deixei o meu trabalho e saí do Mato Grosso para o sul do país, para Criciúma, para viver um sonho. Que sonho seria este? O sonho da vida consagrada. Até então, com 19 anos, eu tinha o meu trabalho, tinha o meu estudo, tinha conhecido várias pessoas, meus amigos, né? Era noiva na ocasião, deixei tudo, porque sentia dentro de mim um desejo profundo de doar a vida por uma outra causa, bem diferente daquilo que eu estava fazendo até então. Então, num ato, assim, de profunda confiança, né? Arrisquei, uma loucura total, deixei tudo e vim para Santa Catarina para seguir este sonho. Isso já faz mais de 25 anos. 25 anos. que eu estou perseguindo esse desejo de deixar tudo para seguir Jesus. Tudo para seguir Jesus. É muito importante isso que a irmã Maria José falou, padre. Ah, deixa o seu Stanislau. Fica atento aí, seu Stanislau. Chama a família inteira para ficar na frente de televisão que eu vou falar disso com o senhor já já. Diga aí. É, com certeza, Ricardo. O maior desafio hoje, principalmente no mundo de hoje, é ter essa coragem de deixar tudo. O mundo de hoje tem muitas propostas para a vida do jovem, da jovem e realmente deixar tudo é um desafio. Mas quando nós deixamos tudo, na verdade, ganhamos muito mais porque servir o reino de Deus é ter muito mais do que aquilo que nós esperamos, pedimos ou necessitamos porque a graça de Deus é sempre maior do que aquilo que realmente a gente pensa. Mas tem a vocação da família. Eu falei para o senhor Stanislau porque você vai ver uma matéria agora que o nosso repórter Vitor Cardoso fez, é o repórter aqui da TV Evangelizar em Maringá. Nós estamos ao vivo aqui de Maringá. Fez sobre a vida do senhor Stanislau. É um homem que ajudou muito o padre Geraldo e outros padres aqui da nossa comunidade. Veja aí porque é muito interessante. Acompanhe. A imagem do Sagrado Coração de Jesus e o pequeno altar com Nossa Senhora de Guadalupe, de Fátima e Lourdes indicam que na casa moram pessoas de fé. A dona Josefa, de 80 anos, e este homem centenário, o seu Stanislau, para completar um século de vida, ele manteve alguns hábitos. Eu andava muito, né? Ia no trabalho a pé, voltava, quatro vezes por dia, né? E voltava, e não tenho vícios, não bebia, bebidas alcoólicas, e não bebo, só um pouquinho de vinho, de vez em quando eu tomo. lavar toda a louça e principalmente cuidar do jardim, observando cada detalhe, são algumas das tarefas diárias dele. E essa disposição impressiona. Eu tenho essa idade e ainda estou fazendo tanta coisa, né? Dona Josefa, é um maridão, então? Ah, sim. As pessoas perguntam, dá muito trabalho? Eu falo, não, pelo contrário, ainda ajuda. Natural de Criciúma, Santa Catarina, Stanislau foi primeiro tenente do exército e se formou em técnico de contabilidade. O casamento com Dona Josefa foi em 26 de novembro de 1955, no estado do Paraná. Os dois sempre foram muito atuantes na igreja. Ele chegou a ser missionário do dízimo durante anos. Juntos tiveram quatro filhos e acompanharam a família aumentar nesses 62 anos de união, amor, lutas e cumplicidade. Tivemos muita dificuldade mesmo. Mas, assim, aos poucos, a gente vence tudo, né? Vimos filhos crescerem, se formarem. Agora os netos estão estudando. Pretendo ver eles formados ainda. E assim, sempre um ajudando o outro. Há pouco mais de um ano, seu Stanislau resolveu acrescentar uma nova atividade na vida dele. Olha só, já está de bermuda e tênis. Isso porque duas vezes na semana, com a ajuda da filha, a Sandra, ele vai até uma academia de musculação. O primeiro passo é aferir a pressão. Depois começa a sessão de alongamento. Ele não toma nenhum remédio controlado. Só sente um pouco de dor no joelho e na coluna por conta da idade. Por isso, precisa se aquecer para uma maratona de exercícios que não é nada leve. O principal objetivo disso tudo é trabalhar com ele o fortalecimento muscular, principalmente de membros inferiores, que é o que mais afeta o pessoal a terceira idade mesmo, para fazer as atividades diárias sozinho. Ele ainda ganha muita força muscular, ganha massa muscular. Já teve resultados, assim, muito bons. Ele começou depois de mim, o senhor Sandislau, e depois que ele começou, ele começou a carregar mais peso que eu. Aí eu falei, não, preciso carregar mais que o senhor Sandislau. E fiquei igual. Mas ele é muito ativo, muito ativo, fora do normal. É um exemplo, realmente. É um exemplo, um exemplo. Como uma forma de agradecimento, a filha tenta acompanhar o pai em tudo que ele faz, o cercando com muito carinho. Quero que meu pai continue dessa forma, com essa disposição, nos transmitindo esse exemplo de fidelidade, exemplo de caráter, exemplo de homem de fé e de devoção a Deus. Ao lado da companheira, este homem só deseja uma coisa. Viver mais a vida, né? Com saúde, né? Que eu possa andar e ter memória, para não perder a memória. É, senhor Sandislau, que exemplo que o senhor dá para a gente de vocação de família, que vai, luta, persiste, continua, cuida dos filhos, dos netos, não é? Vitor, obrigado pela matéria. O Gilberto também, que está aí, trabalhando diariamente na TV Maringá, aqui na TV Evangelizar, fazendo com que as reportagens aconteçam aqui para todo esse povo da região de Maringá. A vocação familiar é uma vocação que Deus também chama. Com certeza, Ricardo. Na verdade, às vezes, antigamente, quando se falava em vocação, pensava que era só ser padre ou religiosa, religioso. Mas, na verdade, a família é uma vocação e uma belíssima vocação. E é exatamente da família que brota a vocação religiosa. Um pai e uma mãe que ensina o filho a rezar pode estar preparando um filho para ir para o seminário. Com certeza, sem dúvida nenhuma, porque, como nós sempre ouvimos, Dona Noir fala muito isso nas ordenações. Deus não chama de nenhum outro lugar que não seja de uma família. Toda a vocação brota da família e é também para a família que ele evangeliza. E mesmo que esse filho não vá se tornar um sacerdote ou uma irmã, uma religiosa, ele pode se tornar um bom pai de família, uma boa mãe de família? Sim, com certeza. A vocação, ela é muito ampla e Deus continua chamando muitos jovens ainda hoje. Às vezes, está chamando hoje aí na sua casa, na sua família. Com certeza nenhuma, Deus está chamando. Padre, deixa eu falar sobre um assunto importante que na TV Evangelizária, aqui para você de Maringá, nós estamos na quarta etapa, quarta etapa da campanha da Santa Chagas de Jesus. Todos os dias, você às três horas da tarde reza o terço da Santa Chagas, na hora da misericórdia com o padre Reginaldo Manzotti, não é? Nós estamos na quarta etapa, estamos agora contemplando a chaga do peito e a virtude da humildade. Então, você que já é associado, você que já é associada, quando você for fazer a contribuição do mês, estamos chegando no mês de agosto, for fazer a sua contribuição do mês, doe um pouco mais, seja um pouco mais generoso, porque nós estamos numa fase na TV Evangelizar, toda a nossa rede, de troca de equipamentos, novas câmeras, novos microfones, novas luzes, e nós precisamos com que você nos ajude a mudar a sua televisão. A televisão é sua, é da sua comunidade, da sua igreja católica. E nós também estamos querendo comprar um carro chamado de Uplink. O que é esse carro? É um carro que pode levar para fazer as transmissões ao vivo de qualquer lugar desse Brasil. é um carro que tem as câmeras, tem os microfones, tudo lá dentro, preparadinho para poder viajar e fazer as transmissões, inclusive de Maringá. Transmitir as celebrações de Maringá, transmitir os grupos de oração aqui de Maringá e outras coisas que estejam acontecendo aqui na nossa região. Então, é você que comanda e faz com que a nossa emissora continue acontecendo. Como fazer para ajudar? Só levar o seu boleto bancário na lotérica ou nos bancos e doar um pouquinho mais do que você está acostumado. E aí, se você não recebe ainda, liga para a gente. 0 operadora 41-3221-6060, tecno número 1, 3, 2, 2, 1, 6060, com o DDD 41, né? Tecno número 1 e diz, eu quero me tornar um associado, quero me tornar uma associada, quero receber o Jornal do Evangelizador, que eu vou falar daqui a pouquinho o que é esse jornal. Você vai receber na sua casa junto com o boleto bancário, você vai lá e faz a sua contribuição e diz, olha, eu ajudei a TV Evangelizar a continuar levando a palavra de Deus para tantas pessoas que precisam e necessitam, tá bom? Nós vamos para um rápido intervalo? Padre Neri, não vai embora não, pode ser? O senhor fica aí com a gente? Com certeza. No último bloco, eu quero que o senhor volte aqui para rezar pela gente. Ok, vamos juntos rezar. Então você vai fazendo o seu pedido de oração também no mesmo telefone, tecla número 2, faz o seu pedido de oração porque o Padre Neri vai rezar pela gente no próximo bloco, lá no último bloco, tá bom? Porque no próximo bloco, a ver a irmã Zélia da Copiosa Redenção com a Cláudia, com o Marquinhos fazia um momento de oração muito gostoso aqui para a gente, tá bom? Rápido intervalo, um instante só, nós já voltamos. A casa aberta, Oh, coração ferido, Sangue de Cristo Está entre nós e o perigo Chagas abertas Oh, coração ferido, Sangue de Cristo Está entre nós e o perigo É o programa Diálogo começando já nesse momento de oração para você que está aqui em Maringá e na região, não é? Aqui na TV Evangelizar, nós queremos a cada dia, a cada momento, trazer mais programas da TV Evangelizar feitos aqui em Maringá. E é uma alegria, ela está aqui do meu ladinho já olhando para mim, alegria, irmã Zélia, receber a senhora aqui, a Cláudia também, o Marquinhos, obrigado por terem vindo, o Marquinhos, que você é conhecido aqui em Maringá, a Cláudia também lá na nossa noite de louvor, e a senhora então, nem se fala, irmã Zélia. Que coisa boa, né? Para mim é um presente de Deus, sabe? É. Está aqui hoje em Maringá com uma agenda tão intensa que eu tenho. É, eu sei disso. E está aqui em Maringá hoje, porque amanhã é o nosso retiro para solteiros, já é o terceiro ano que a gente faz esse retiro para solteiros, e está aqui em Maringá amanhã para esse retiro, então é um presente de Deus mesmo. Então, irmã, naquela câmera ali, tem muitos solteiros que estão vendo a senhora. Vem pra cá. Nós vamos falar dessas questões, dessas vocações, o assunto vocações passa pela vida de quem é solteiro também? Principalmente, a vida de quem é solteiro, ele está em busca desta descoberta, de decidir para onde ir, né? Onde o Senhor quer que eu vá, onde eu vou poder realizar esse projeto de Deus. Então, o retiro de solteiro é para ajudar a descobrir esta vocação, para que a gente possa chegar lá na frente e ser uma pessoa realizada. É isso que Deus quer da gente. Como é que a senhora descobriu que a senhora vai se tornar uma religiosa? Eu digo descobriu porque eu acho que foi o momento do chamado. Quando é que a senhora foi chamada, que Deus chamou a senhora para essa mulher vai se tornar uma mulher que vai seguir os meus caminhos? Quando foi isso, irmã? Olha, eu sou aqui dessa terra, né, de Maringá. Minha família é daqui e está aqui do lado da Cristo ressuscitado para mim fazer memória da minha história. Porque a gente saía da faculdade, eu fiz farmácia bioquímica aqui em Maringá e a gente saía da faculdade, eu e a Clícia e a gente vinha para Cristo ressuscitado aqui, aos pés de Nossa Senhora aqui na gruta. A pedra uns 10 passos, 15 passos. A gente vinha caminhando e a gente sentava ali na gruta, aqui na gruta e ficava horas, a Clícia toca e canta e a gente rezava terço, a gente falava com Nossa Senhora para ela ajudar a gente na nossa vocação. Hoje ela é casada, ela é mãe e eu me tornei religiosa. Olha só. Graças a Deus. Irmã, estou vendo que a senhora está com o ícone da Santa Chaga de Jesus aí, a senhora tem rezado constantemente pedindo as graças. Ainda mais depois do chamado que eu recebi do Padre Reginaldo Manzotti, que olhou para mim e falou, Irmã Zélia, me ajude a divulgar a Santa Chaga. E eu vi como o próprio Jesus falando comigo. Então, por onde eu vou, por onde eu passo, eu tenho procurado divulgar a Santa Chaga do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você quiser saber mais sobre a Santa Chaga, se quiser receber a revista na sua casa, ligue para a gente, 041-3221, 60-60, tecla número 1, se torne um associado, um evangelizador, uma pessoa que vai ajudar, como a Irmã Zélia está ajudando, na divulgação, na continuidade, nas orações da Santa Chaga de Jesus. As vocações são importantes, tão importantes, irmã, A senhora conhece a Jaque Trevisan, uma cantora católica? Já ouviu falar? A Jaque, ela tem um cuidado, um carinho, ela tem aquele axé católico, não é? Que são canções que falam do dia a dia de Cristo, mas num ritmo bem gostoso para a juventude. Ela deixou um depoimento para a gente. A senhora quer assistir? E não é só o depoimento da Jaque, não, é da família da Jaque para falar que a família também é vocacionada, também é vocação de Cristo. Assista aí. Olá, meus irmãos, eu sou Jaque Trevisan, sou cantora, compositora, missionária da Igreja Católica e estou aqui hoje para falar da minha vocação familiar, do meu matrimônio. Esse é meu esposo, meu neném de quatro meses e eu gostaria de dizer para vocês que desde cedo, quando eu conheci o Gustavo, eu tinha mais ou menos uns 19 para 20 anos, nos conhecemos dentro do universo cristão. Foi na igreja, ele tocava instrumento, guitarra, contrabaixo e nós fomos aprendendo a namorar, conduzindo nossa vida das primeiras experiências na vida sobre a palavra de Deus, sobre os valores cristãos e nos casamos, já vai fazer nove anos agora em agosto que nós estamos casados e graças a Deus estabelecendo a nossa família sobre a rocha. E casamento é isso, a vocação da família é essa, é um cuidar do outro um é companheiro do outro e nós agora completamos nove anos de casado e esse aqui é a nossa riqueza, o nosso Arthur, tá? Temos o nosso cachorrinho aqui também, mas não conta, não vale, mas é família, é família. E eu sou muito feliz ao lado dessa pessoa que eu decidi viver o resto da minha vida e agora constituindo essa família linda e isso é vocação. A vocação é um cuidar do outro, é ser feliz. Ei, Jaque, Gustavo, Arthur, cachorrinho da família sim, não é ou não é, irmã Zélia? Tudo faz parte. Claro, é o amor, é o cuidado com os animais, o Papa Francisco até falou da encíclica, né, Laudato Si, o cuidado com o meio ambiente, os animais estão incluídos nisso tudo, não é? Tudo isso é vocação. Irmã, eu quero que a senhora agora faça um momento para nós aqui, junto com o Padre Neri, junto com a Cláudia, junto com o Marquinhos, para a gente fazer com que você que esteja em casa, para que a gente possa rezar um pouco mais por esse nosso Brasil, pelas pessoas que estão com doenças, pelas pessoas que estão desempregadas, pelas pessoas que estão assim, desesperadas, sem vontade, a senhora sabe disso, irmã? Sim. Pelos solteiros, como é que vai ser? Vai ter um momento de solteiros aqui que a senhora está falando? vai ter um retiro o dia inteiro, começa às oito da manhã. Quando? Amanhã? É, amanhã, sábado, lá no Asilo São Vicente de Paula, e vai ser um dia de muita oração, de pregação, pregação de padre, pregação de irmã, pregação de casado, para você se encontrar mesmo na tua vocação, e também para você fazer amizade com aqueles que também estão à procura, né? De alguém. Onde quer mesmo? No Asilo São Vicente de Paula. Asilo São Vicente de Paula. Começa oito horas da manhã. Oito horas da manhã. Oito horas da manhã. Vai participar, vai participar. Você que é solteiro, solteira, quem sabe encontra lá uma pessoa que também está procurando um namorado, uma namorada para seguir os caminhos de Deus. É importante aí, né, irmã? É importante. Irmã, levanta aqui, vamos passar para cá? Vou pedir para aqui, junto com o Padre Neri. Vem para cá, irmã, vem para cá. Junto com o Padre Neri, junto com a Claudinha, junto com o... A senhora vem para cá, do meu ladinho, isso. Queria que vocês agora rezassem por esse povo de Deus. E você que está aí em casa, você que está no trabalho, você está vivendo uma situação que precisa de orações, liga para a gente, 0 operadora 41, dá tempo de ligar, dá tempo de ligar, dá tempo de ligar. 0 operadora 41, isso, liga. 0 operadora 41, 3, 2, 2, 1, 60, 60. 3, 2, 2, 1, 60, 60. Tecno número 2, e coloca o seu pedido de oração. A pessoa que está no hospital, a pessoa que está desempregada, a pessoa que precisa voltar na harmonia da família, que às vezes tem famílias brigadas, às vezes tem um filho que está indo pelo caminho das drogas, quantas coisas, quantos agradecimentos a gente tem a fazer, não é? quantas coisas boas tem acontecido na vida da gente. Eu quero agradecer hoje por esse programa Diálogo que está começando aqui em Maringá. É uma nova experiência, é uma nova vida, é um novo recomeço para todos nós que somos de Maringá e da região. É um momento da gente rezar e pedir a Deus pelas nossas coisas. Rezem por mim que amanhã é meu aniversário. Oh, que presente de Deus, hein? vocês também rezem por mim. O momento que vocês fiquem à vontade, cantem, rezem. O momento é de vocês aqui para o povo de Maringá que está nos assistindo. E essa música, eu sei que é uma música muito especial para todas as vocações e especial para o padre, para a irmã Zélia que fala muito das nossas vocações. Desde o ventre da minha mãe já me conhecia Antes que eu nascesse Jesus me escolheu Hoje a minha vida É para o seu louvor Sigo anunciando O seu eterno amor Seu amor eu não posso ocultar Quero anunciar para o mundo Ouvi que Jesus Jesus é o nosso salvador Canto eu estou Senhor O que me confiaste A missão de proclamar O seu eterno amor Mesmo sendo tão pequeno Me deste autoridade De seu nome De seu nome anunciar A paz e a liberdade Aonde mandar Aonde mandar O Senhor me deu autoridade Para cantar esta canção E hoje eu te peço Agora Jesus Aonde está O que os filhos Talvez neste momento Também decidindo A sua vocação Eu lhe peço agora Jesus Tu que és o Deus O Salvador O Deus do amor O Senhor que deixou A nossa alma Embriagada Do teu Espírito Santo Para ir além Dos nossos limites E te peço agora Jesus Arranque a cegueira espiritual De cada um Dos teus filhos Agora E que eles tenham Coragem de cantar Esta canção Pra onde mandar Eu iria Seu amor Eu não posso ocultar Quero anunciar Para o mundo ouvir Que Jesus é o nosso Salvador Que Jesus é o nosso Salvador Senhor Jesus Cristo Vós nos ensinastes A Messe é grande Mas os operários São poucos Pedir pois Pedir pois Ao dono da Messe Que envie Trabalhadores Para a sua colheita Neste mês vocacional Nós queremos Junto contigo Senhor Jesus Pedir que das suas Santas Chagas Prontes Santas e Abençoadas Vocações Sacerdotais Religiosas Missionárias E leigas Que possam levar O teu infinito amor A muitos corações Que possam levar A tua palavra A tua mensagem De amor De misericórdia Olhai Senhor As nossas famílias Para que as nossas famílias Sejam de fato O berço de santas E abençoadas vocações Uma verdadeira Igreja doméstica Que reza Que cultiva As vocações Para a tua Messe Para o teu reino Olhai Senhor Também o coração Dos nossos jovens Que muitas vezes Na dúvida Não conseguem Ouverem a tua voz Que eles abertos Sintam o teu chamado E digam sim Sim Eu quero servir O reino de Deus Sim Eu quero levar A mensagem Das chagas Da misericórdia Do amor Misericordioso De Jesus Abençoai Senhor Abençoai Senhor As nossas vocações As nossas famílias Os nossos vocacionados E todos aqueles Que abrem mão De tudo que possuem Para abraçar O teu reino Que é o nosso tesouro Que é a nossa vida Eu quero que eu quero Eu quero que você olhe Para Jesus E grava as nossas famílias Que faça de nós Mães mais santas Pais mais santos Pais mais santos Porque é do seio Que saem os sacerdotes É do seio Das famílias Que saem as religiosas Que nós saibamos Que nós saibamos dar o exemplo Que saiam Senhor Saiam religiosos E sacerdotes Santos Do seio Das famílias Que saiam religiosos Estamos da TV Evangelizar Aqui em Maringá Aqui em Maringá Todas as sextas-feiras Das cinco da tarde Até as seis horas da tarde Nós vamos estar aqui ao vivo Vamos chamar outras vezes a senhora O senhor também, padre A Claudinha vai ter que vir para cá viajar O Marquinhos está em casa, né? E você é nosso convidado Nosso convidado Para sempre estar aqui na TV Evangelizar Diretamente de Maringá E não vai ser só essa transmissão Nós vamos fazer outras transmissões de Maringá Para você que acompanha a TV Evangelizar É muito importante que você nos ajude E nos auxilie a fazer com que tudo isso aconteça Marquinhos, obrigado, viu? Estamos aí Isso Onde mandaram eu irei Isso, gostei Gostei disso É a canção Claudinha, obrigado Deus abençoe A nós todos Amém Padre Neri, obrigado por ter vindo Muito obrigado, Ricardo Obrigado A alegria de poder estar aqui Na abertura desse novo trabalho Da Rede Evangelizar Juntamente com pessoas tão queridas Tão amadas E é claro Acima de tudo Podendo dar testemunho Daquilo que para mim É o meu grande tesouro Que é a minha vocação ministerial Leva um abraço para a sua paróquia lá Com certeza Vem participar de aqui com a gente Com certeza Todos já convidados A sempre Não só assistir Mas também participar Da TV Evangelizar Que é um grande meio de comunicação Da nossa igreja Daqui a pouco nós vamos começar A passear pela sua paróquia Fica atento Sintam-se à vontade Irmã Zélia Obrigado por ter vindo Oi, eu quero agradecer De coração Obrigado, irmã A pessoa está em casa Estou em casa Está feliz e está em casa Estou feliz E continua divulgando A Santa Chaga de Jesus É importante Continuarei firme Obrigado por ter vindo E olha Você Eu não tenho nem como mais agradecer Eu só tenho que Rezar por você Pela sua família Pelas suas conquistas Para que as bênçãos de Deus Cheguem até você Sempre O programa Diálogo Foi só o primeiro É só o início É uma caminhada muito grande Que a Rede Evangelizar De comunicação Quer fazer junto com você E com toda a religião Fazer com que todo esse Brasil Se sinta abraçado por Maringá E saber que Maringá Vai abraçar todo esse Brasil Estamos juntos E vamos continuar juntos Com o programa Diálogo Toda sexta-feira Às 5 horas da tarde Um grande abraço Fique com Deus Boa semana Agosto está chegando É o mês das vocações Dentro da Igreja Católica Tchau Fique com Deus Aonde mandar eu irei Seu amor eu não posso ocultar Quero anunciar Para o mundo ouvir Que Jesus é o nosso Salvador Amor eu não posso ocultar Amor eu não posso ocultar Amor eu não posso ocultar